Boa noite, a gente abre a edição de hoje com a notícia da chuva e das rajadas de vento que atingiram as regiões leste e nordeste. Para grande parte dos moradores, foi um alívio ver a terra molhar depois de mais de 150 dias de estiagem. Já outros passaram por transtornos. A ventania na tarde dessa quarta-feira provocou estragos em Patinga. A força do vento arrancou estruturas metálicas que cercavam uma obra. Atingiram alguns carros que estavam estacionados em uma das avenidas na região central da cidade. Não houve feridos. As estruturas metálicas que atingiram os carros que estavam estacionados na avenida Zita Soares de Oliveira, aqui no bairro Novo Centro, em Patinga, cercavam aqui as obras do mercado central do município. As estruturas atingiram não somente os veículos, como foram parar do outro lado da avenida. Algumas delas ficaram no meio da pista, o que acabou comprometendo o trânsito aqui na região. Segundo o diretor da Defesa Civil de Patinga, os danos provocados pelo vendaval foram reparados no fim da tarde dessa quarta-feira. O que houve de fato foi ventanias, um vendaval muito forte, que arrancaram algumas telhas que estavam cobrindo ali, cercando o mercado central, mas que rapidamente a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras, acionaram a empresa, que a empresa chegou no local, fez o recolhimento, e hoje está reforçando essas estruturas, fixando estacas para segurá-las. A chuva nesta madrugada no Vale do Aço causou uma correnteza de lama em ruas e avenidas de Patinga. Equipes da Prefeitura iniciaram os trabalhos de limpeza pela manhã em vários bairros do município. E eles já estão trabalhando nesses locais, limpando córregos, galerias, fazendo todo o trabalho preventivo para que a gente possa ter um ano chuvoso mais tranquilo. Com a chegada do período chuvoso, ações de prevenção são intensificadas pela equipe da Defesa Civil Municipal. Encerra o período de chuva, ela já inicia o seu trabalho preventivo. Esse ano, iniciamos em abril e intensificamos eles agora, em agosto, com as demandas que nós identificamos, repassamos elas para o setor de serviços urbanos. Imagens postadas nas redes sociais mostraram uma cortina de poeira que se formou antes das chuvas sobre o céu de Patinga. Nesta avenida, no bairro Betânia, a baixa visibilidade comprometeu motoristas que passavam pelo local. Em Santana do Paraíso, a névoa da poeira encobriu o terraço desta residência. Situação semelhante foi registrada também no município de Belo Oriente. Esse especialista em clima urbano conta que a nuvem de poeira que se formou no Vale do Aço é comum diante da estiagem severa que afeta a região. Com a chegada de massas de ar fria, podemos voltar a ter esses vendavais. Mas esperamos que a partir dessa primeira quinzena de outubro e início da segunda, que nós tenhamos períodos mais prolongados de chuva. E isso vai favorecer a redução dessas ventanias. Mas elas podem voltar a ocorrer sim, dependendo da condição que o tempo apresentar naquele momento. Obrigado. Obrigado.